Boa tarde, turminha. Hoje a nossa aulinha é língua portuguesa e a partir de agora está sendo gravada, tá bom? Vamos no nosso caderninho semestral. Hoje nós vamos fazer uma interpretação de texto. Nós vamos ler o texto, né? E depois nós vamos responder as perguntas. Então vamos lá. Primeira coisa é o quê? Nome completo do aluno, o aluna, né? Então vamos caprichar na letrinha e fazer o nome completo. Bem bonito, hein? Lembrando, maiúscula, a primeira letra sempre do nome da gente é maiúscula. A primeira letra do sobrenome também é maiúscula. Maiúscula tem que ser maior, né? Para destacar, para a gente saber que é maior porque é maiúscula. Então vamos lá, hein? Depois que eu caprichar bem no meu nome, aí eu vou fazer o primeiro ano. E a data de hoje, que é dia 14 de setembro. Nome completo. Primeiro ano B e a data 14 de novembro. E a data 14 de novembro. Tira, eu saí o texto. Oi, saiu o texto? Não, eu saí o texto. Ah, você já leu uma A. Muito bom. Depois nós vamos todos juntos ler novamente, tá bom? Já fez nome completo? Primeiro ano B, a data? Sim! Tá bom. Então vamos esperar mais um pouquinho, tá? Para quem ainda não acabou, caprichar no nome completo. É muito importante, gente, fazer o nome de vocês corretamente. Quem for terminando, vai fazendo igual a Isadora, vai lendo o texto, tá? Que depois nós vamos ler novamente. Ok. Já fizeram o nome completo, primeiro ano B, a data de hoje, 14 de nove, né? Vamos lá, então. Leia o texto com atenção. Vamos fazer assim. Vamos ler junto com a Tia Márcia, vocês aí em casa e eu aqui lendo junto com vocês, tá bom? O título, vamos lá. O doce. O doce foi feito pela sua tia Celina. Cida falou, tia, o seu doce de banana é uma delícia. Celina ficou muito feliz com o elogio. Agora, o segundo exercício é responda com letra cursiva. Qual é o título do texto? O doce. Vamos lá. Escrevendo. O doce. Com letra cursiva. E... 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 Letra B. E... Resposta completa, tá, gente? Sida comeu doce de banana. Então, a resposta é essa. Sida comeu doce de banana. Sida comeu doce. Sida comeu doce de banana. Sida comeu doce de banana. Sida comeu doce de banana. Estou repetindo a letra A. Qual é o título do texto? O doce. Letra B. O que Sida comeu? Sida comeu doce de banana. Letra C. O que Sida falou para Celina? Resposta completa. Tia, o seu doce de banana é uma delícia. Isso, né? O melhor. Yeah. O que Sida? Hele. Oh. Tia, o seu doce. Tia, o seu doce. Uma delícia, ponto de exclamação. Tia, o seu doce. 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 A segunda letra B. O que Sida comeu? Sida comeu doce de banana. E a letra C. O que Sida falou para Celina? Tia. Primeiro tem o travessão, sempre que tem uma conversa. Depois do tia tem uma vírgula. O seu doce de banana é uma delícia. Tchau. 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 Obrigado. 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 Doce. Doce. Separo. Junto. Sida. Banana. 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 Celina. 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 Ok, turminha? Vamos corrigir? Olha só. Doce. Separei e juntei. Quem acertou, coloca um C de certo pequenininho do lado. Quem não acertou, corrija. Veja. Sida. Nome de pessoa. O C maiúsculo. Ele não pode ser do tamanho do I, senão ele fica minúsculo. Sida. Separo e junto. BANANA. 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 Separo e junto. BANANA. 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 Celina. Nome de pessoa. O C tem que ser maior do que o E. Celina. O C tem que ser maior do que o E. Celina. O C. Então, vamos lá. Pode repetir as palavras, por exemplo, doces. Circula os doces do texto. Cida pode circular quantas vezes tiver. Vamos circular todas as palavrinhas com C e C. O C tem que ser maior do que o E. Celina. Vamos lá. O título, né? Já tem um C. O C. A primeira frase... A primeira frase... A primeira frase... Depois, na segunda frase também tem mais palavrinhas com C e C. Depois, a quarta frase... E a quinta... Então, vamos lá. Eu circulei todas as palavrinhas com C e C. Doce... Doce... Cida... Depois, repite doce. Na segunda frase... Na segunda frase... Doce... Doce e Celina. Depois, na terceira... Cida... Na quarta... Doce... Novamente... Delícia... E na quinta... E na quinta... Celina... Ok, turminha? Agora, eu vou fazer um trabalho com vocês que eu faria em sala de aula sempre. É a tabela do lado... E eu vou te dar umas três frases para vocês. Aproveitando essas palavrinhas do texto, tá? Formando frases. Então, vocês vão colocar a tabela do lado. Pode ter a ajuda de um adulto. Se precisar... Não é escrever para vocês. Mas depois, na hora da correção... Tá bom? Então, nós vamos escrever no nosso caderno. Eu vou ditar a frase... E vocês vão escrever. Vamos lá. A primeira frase que a Tia Márcia vai ditar... É com a palavra doce. Doce. Então, vamos lá, hein? Começando para a gente memorizar. Quando eu começo uma frase... Eu tenho que começar com a letra maiúscula. Né? Então, vamos lá. Eu... Tabelinha do lado para consultar. A família que está acompanhando... Pode estar com a tabela mostrando quando eu falar. Né? Onde está a famílinha. Que é a melhor forma que tem para poder estar memorizando... As sílabas complexas. Eu... Agora... GOSTO. Olha bem. GOS. 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 O S depois da bogal. Tem lá na famílinha do óculos. AS, ES, IS, OS, US. Quando eu falo GOS, eu tenho que colocar o G e o OS. Esse... GOS. Tô. Eu... Espaço, né? GOSTO. 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 MUITO. GOSTO. 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 Quando a gente está na sala de aula, o que mais acontece... é vocês entenderem que a palavra MUITO... tem um N de navio. GOSTO. tem, porque é o jeito que a gente fala muito, mas a gente escreve mu, m-u i-t-o mu i-tó não tem um n no meio eu gosto muito de doce doce eu gosto muito de doce de leite ponto final ok? a segunda agora em sida nome de pessoa e também está começando a frase sida e acento agudo no e não fica e sida e sida e sobrinha presta bem atenção nessa palavrinha so so esse com ou bri bri está lá na famílinha da cobra bri so bri procura lá na famílinha da cobra so bri do brá bré bri nha lá na famílinha da galinha n h com a sobrinha cida é sobrinha sobrinha cida é sobrinha de Cida é sobrinha de Celina. Então fizemos duas frases, depois vocês vão corrigir com o adulto que estiver do lado de vocês. Eu gosto muito de doce de leite. Cida é sobrinha de Celina. Cida é sobrinha de Celina. Para quem não terminou, estou repetindo a primeira. Muito de doce de leite. E a segunda. Cida é sobrinha de Celina. Cida é sobrinha de Celina. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, Márcia. Tchau, Márcia. Tchau, Márcia.